Para o exílio, depois das tentativas de passar o mundo a limpo, junto com João Goulart, através das reformas de base, vivi então as dores do desterro, mais doídas, eu creio, tão brasileiro do que para qualquer outro, tamanha seiva que tiramos de viver aqui. Lá cumpri tarefas diversas, sobretudo de reformar universidades e escrever livros, demasiados, naqueles tempos inesgotáveis. Julgado, absorvido, expulso de voltar ao exílio. Foram outros tantos anos de andanças por diversos países, trabalhos com diversas gentes, que me enriqueceram, tanto pelo que aprendi deles, como e sobretudo pela distância que me permitia ver o Brasil inteiro. Nunca se conhece uma casa se não se sai dela. Só quando eu me distanciei, o suficiente, eu pude ver entre os vultos, são as nações da terra, esta nossa, nação de nosso orgulho. Um dia voltei com sentido, porque vinha para morrer. Era o prestígio tenebroso do campo. Ao saltar, pedi outra vez que antes de me levar ao hospital, me deixassem ver a novidade nova, que era a praia de Copacabana aterrada e expandida, que eu olhei, comi com os olhos, me encantava. Outra vez tive que voltar ao exílio, o terceiro, porque é isso me forçava. Só anos depois, pude aqui fixar-me com tranquilidade. E aqui, escrevendo romance, esperar a anistia que veio a final.